As duas análises da Laís são de 0 a 20, tá? Eu vou colocar uma outra informação aqui para diferenciar uma da outra, porque tem um gradiente muito grande de argila, tá? Então, deixa eu diferenciar aqui para não fazer a média direta. Vamos fazer assim, eu vou colocar um talhão e depois eu coloco o outro, porque aí fica mais fácil. Pronto, ó. O primeiro talhão que ela mandou aqui, ela mandou que é uma área total de 99 hectares, tá? Uma área de soja sobre soja e a expectativa de produtividade é 55 sacas por hectare. É uma área de sequeiro, de 5 anos de plantio de lavoura, né? Porém, antes era 10 anos plantio de eucalipto ali na área. Agora, 5 anos para frente que é lavoura. Plantio convencional também não está utilizando cultura de cobertura e ela falou que tem uma diferença grande na porcentagem de argila por conta de uma diferença no relevo. Então, outro exemplo muito legal aqui de diferença de argila por conta do relevo, que a gente discute e fala bastante lá no curso, na hora do planejamento da amostragem, né? De fazer as unidades de manejo baseado no gradiente de textura, no relevo, enfim. Então, é interessante observar isso daí. Ó, média de matéria orgânica 3%, logo a gente vai ver ali na tabela de interpretação, 5,8 de pH, fósforo 10,8, então talvez teve algum trabalho aí de correção. Vou passar lá para já, para a tabela, para a gente já ver direto, tá? Então, ó, uma área arenosa com 13% de argila, matéria orgânica alta para essa média de argila aqui, vamos ver depois a outra média de argila. O pH também está muito alto. O fósforo em melic está baixo. Média de potássio alta, 0,20. O cálcio está médio, apesar de ser um teor bom, né? 3,10. Magnésio também está alto, 1,3. A CTC de 5,92, então é coerente com essa porcentagem de argila, né? De 13. V% de 78, alto. O enxofre está médio. E os micronutrientes estão médios, né? O boro, o cobre, sendo que... E o zinco também, sendo que o ferro e o manganês estão adequados. Participação na CTC. O potássio está adequado. O cálcio também, 52. Passou um pouquinho, mas nada, né? De 40 a 50, 52 não é nada. E a média também do magnésio. Está considerando aqui um pouquinho alto, mas também de 20 para 21, também não é nada diferente. Então, está uma área bem equilibrada, viu, Laís? Olha, potássio bem equilibrado, cálcio, magnésio, tudo dentro do normal. Ótimo. Não precisa, então, de uma correção de cálcio e magnésio, tá? Vamos ver a continha ali. Vai precisar de uma correção de fósforo e potássio só manutenção, tá? Enxofre vai precisar de uma correçãozinha e os micronutrientes aqui, boro, cobre e zinco, tá? Boro, cobre e zinco. Ah, deixa eu ajustar a expectativa aqui de produtividade aqui, que vai ser 55, né? 55 vezes 60, 3.3.3 toneladas. E 0 a 20. Então, ó, Laís, eu coloquei a mesma garantia de calcário que estava ali do exercício anterior, que era a sua mesmo, né? Ó, você vê aqui, pelo teor da B%, do alumínio, não tem alumínio, é 0 de alumínio, cálcio e magnésio, está tudo pedindo, está tudo dando 0 aqui, não precisa de calcário, né? De correção com calcário, ótimo, né? Você disse que não tem análise de 20 a 40, né? Mas vamos considerar que a B% esteja próxima aí, esteja acima dos 30%, tá? Vou considerar aí 35%, nesse caso também não precisaria de gessagem, tá? Seria interessante colocar um pouquinho de gesso por causa do enxofre, mas se você for colocar um super simples que tem enxofre, vamos ver se ele é suficiente para suprir, tá? E aí não precisaria entrar com gesso. Pela textura, ó, só 650 quilos de gesso, se fosse pela textura. Correção de fósforo, precisa, mas também não é muita coisa, 46, né? Comparado com o exercício anterior, 46 mais 50 de manutenção, então tá aqui, ó. Nitrogênio, no caso, a gente desconsidera, porque é a soja, né? Então precisaria de 96,8 de P2O5, 30,2 de K2O, você vê que o que tem no solo já é suficiente, já tem uma gordurinha no solo, então você poderia colocar só o suficiente para exportação, ou seja, o que a cultura vai tirar com esses 55 quilos aí de potássio, né? Você vê que ele fez a conta aqui, ó, da extração menos o que já tem no solo. Então, pouca coisa de cloreto de potássio, aqui deu 50 quilos por hectare, né? Você poderia arredondar aí de, vamos colocar 90, né? Talvez só para dar, porque 50 é uma quantidade muito baixa para você aplicar aí, se for aplicar em cobertura. Então, você pode arredondar aí para 90, 100 quilos, sem problema nenhum, tá? E vamos colocar, você me passou aí o 06300, 0632 de NPK, né? Super simples, 21% e o KCL 60. Então, vamos ver aqui o super simples, quanto que ficaria para você colocar. Deixa eu só ajustar aqui, só ajustar aqui, que você me passou que o super simples tem 21, né? Normalmente vem 18, o seu tem 21. Então, vamos colocar, cadê? Voltando aqui. Super fosfato simples, daria 461 quilos por hectare, tá? De super simples. Pouca coisa também, aí você pode colocar a lança incorporar. Como é convencional a sua área, né? Provavelmente dê para incorporar também e já matar isso para poder começar a pensar em plantio direto no próximo ano. Introduzindo também culturas de cobertura, que é uma coisa que vocês não utilizam, né? Então, já corrige essa necessidade aí de fósforo, de potássio, tá? E para o próximo ano já pensa em uma cultura de cobertura e já pode entrar para o próximo ano em plantio direto. Já pode partir porque é uma área já bem corrigida, tá? Se a gente fosse utilizar esse 0, vamos pegar esse 0,632,00. Você está precisando aí de 96,8 quilos por hectare de P2O5 dividido por 0,32. Daria 302 quilos, a redonda para 300. Então, se você fosse utilizar esse 0,632,00... Você me passou o nome comercial, mas eu não vou passar aqui que é chato, tá? Mas se você fosse usar esse 0,632,00, daria 300 quilos. Então, compensa, é uma menor quantidade, né? Então, dá para utilizar ele também. A correção, você vê que a correção não é também um valor muito alto, né? Então, falta pouca coisa para você realmente equilibrar esse solo aí e passar para um plantio direto, tá? Não vai precisar de calcário. Então, é tranquilo mesmo a correção. Ó, esses 300 quilos vai dar, vezes 0,06, que é 6% de nitrogênio, daria 18 quilos por hectare de nitrogênio. Então, a quantidade não prejudica a questão da nodulação, tá? Se você fosse colocar em plantio, por exemplo, esses 300 quilos, né? Então, pode utilizar esse 0,632,00 sem problema. E incrementa com o cloreto de potássio, né? Coloca aí para arredondar de 90 a 100 quilos por hectare de cloreto de potássio. Em cobertura, tá? Sem problema. E aí, os outros nutrientes que vão precisar, né? O enxofre, vamos ver aqui se você fosse utilizar o super simples, tá? O super simples, ó, se você for utilizar o 460, que tem um pouquinho de enxofre, ainda vai faltar um pouquinho, tá? Mas, a gente não sabe quanto que tem de 20 a 40. Pode ser que o que tem de 20 a 40, que é onde normalmente o enxofre é mais concentrado, seja suficiente para suprir essa necessidade. Então, talvez essa quantidade aqui, ó, de 46, que já vem no super simples, seja ok, né? Você não precisa entrar com gesso. No próximo ano, você faz essa análise e confirma, tá? Então, a meu ver aqui, seria mais interessante você entrar com o super simples. Que aí você já supre o fósforo, já supre o enxofre, tá? E aí, complementa com o KCL. Os outros nutrientes, ó, boro, vai precisar de 100, quase 119 gramas aí por hectare, né? Cobre também, ó, próximo de meio quilo por hectare. O libidênio, coloco aqui de praxe, né? O zinco, próximo aí dos 325 quilos por hectare de zinco, tá? Eu não vou entrar para essa parte aqui, porque a gente vai passar muito o nosso horário, mas acredito que está bem satisfatória a recomendação, pouca coisa que você tem que ajustar, tá? Se você conseguir esse super simples micrado, melhor ainda, porque você já resolve esses problemas aí, essas quantidades de micronutrientes que está faltando. Mas a sua área é um ajuste fino, viu, Laís? Um ajuste fino, falta pouco aí para ela entrar em equilíbrio. Vamos ver a outra análise? Vamos lá ver. Rapidamente. Aqui está o leão 2. Olha o gradiente, pessoal. 31% de argila lá, por conta de relevo. Um pedaço da área estava com 13% e o outro com 31%. Você vê como é importante fazer essa investigação, né? Muito importante mesmo fazer essa separação e fazer a amostragem como ela fez aí, separada. 31%, a matéria orgânica alta também. Então, olha só, interessante, né? Apesar de ser área de soja sobre soja, de ser área convencional, sem utilização de adubação de cobertura, manteve essa quantidade de matéria orgânica alta. Provavelmente por conta do histórico, que antes era uma floresta, né? Seu bicultura. Então, provavelmente por isso manteve ainda a matéria orgânica alta. Mas se continuar nessa... E a textura também, ela é um pouco mais argilosa, né? Se continuar nessa de só uma cultura, sem cultura de cobertura, só plantio convencional, a tendência é que essa matéria orgânica vá se exaurindo ao longo do tempo, tá? Então, só prestar atenção e fazer esse monitoramento. Aí você acaba perdendo o histórico do fato de ter sido silvicultura, muitos anos e tudo mais. O pH muito alto, ó, 6.1. Fósforo e meli, que já tá beirando ali o médio. O potássio alto, o cálcio e o magnésio também ótimo, adequado a alto. V% de 80. O enxofre também tem um pouquinho médio nessa área, ó. Então, tá o mesmo. Apesar de ter esse gradiente aí de textura, continua com a mesma questão do enxofre, né? E dos micronutrientes, ó. Praticamente os mesmos. Boro, cobre. Só o zinco, que aqui tá diferente, ó. O zinco tá melhor nessa área. Mas praticamente as mesmas questões. Faltando um pouquinho de fósforo. Faltando um pouquinho de enxofre. E boro e cobre, né? E na outra área, o zinco. Em relação a CTC, o potássio tá adequado, tá? Tá dentro dos 3 a 5% aí. O cálcio passou um pouquinho, mas nada que preocupe, né? Passou 8%. Na prática, isso não interfere. Magnésio também tá dentro do adequado. As relações também estão adequadas. Mas então é uma área muito, muito boa, tá? Tá perto aí do equilíbrio também. Ó, também não vai precisar de calcário. Se fosse por conta do gesso, né? Da textura. Isso aqui ia pedir um pouquinho mais. Tá? Mas como o cálcio tá adequado, não tem alumínio. Depois seria interessante você fazer uma análise de 20 a 40 pra saber. Mas não tem alumínio. O cálcio adequado, provavelmente de 20 a 40 ele também vai tá adequado. O enxofre tem que ver de 20 a 40. Mas creio que não vai ser problema. Não é uma área que precisaria entrar com gesso também. Beleza? Mas faz a análise de 20 a 40. Vai saber se lá tem um pouco de alumínio, encontra um pouco de alumínio. Mas parece que não vai ser esse o caso, não. Um pouquinho só de correção de fósforo, ó. Tá vendo aqui? Bem pouco mesmo. Não precisa de potássio, tá? O potássio aí, ó. Ele nem vai pedir manutenção. Então tem uma gordurinha de potássio que se precisar plantar aí, sem nada, não vai perder produtividade por conta disso. Lembrando sempre de fazer o acompanhamento, tá? De um ano pra outro. Então, por exemplo, se você optar por não aplicar potássio esse ano pra aproveitar a reserva que tem no solo, no outro ano faz a amostragem de novo e vê se isso se confirma. Porque também não pode ficar ano após ano fazendo desse jeito sem monitorar. Porque aí você acaba exaurindo essa reserva aí. E aí deu a mesma coisa, Laís, ó. Deu próximo de 400 quilos, né? No outro a gente tinha calculado 400 e poucos quilos de super simples, né? Aqui deu 403. Se a gente for pegar aí o 0,632, vai dar 2,65 quilos. 2,65. Como falta pouquinho pra correção, talvez nesse pedaço nem compense você incorporar, tá? Pode colocar essa quantidade no plantio mesmo, ou por cima a lanço, tá? Essa área aqui, ela já tá bem próxima do equilíbrio. Então, não sei se compensa você incorporar, tá? Dá uma olhada aí. Pelo menos essa parte aí da área, tá? Então, ó, você precisaria do fósforo e dos micronutrientes. Um cheirinho de magnésio, mas ele tá bem equilibrado ali na análise. Isso daqui é relevante na prática também, tá? Não vai fazer diferença. Enxofre. Se você colocar o super simples, ele também uma parte já vai suprir. A gente não sabe o que tem de 20 a 40. Então, teria que dar uma analisada ali pra ver. E aí precisaria dessas quantidades aqui. De boro, cobre, manganês. Então, que nem eu falei. Se você conseguir um super simples micrado, ou se esse 0,632 vier com micronutrientes, já resolve o problema também. Aí você só faz a conta lá. Ah, 365 quilos vezes a porcentagem que tem de cada micronutriente. Aí você vê se supra essa quantidade aqui. 219 gramas de boro, 443 gramas de cobre, né? E praticamente esses dois, ó, que precisa só. Boro e cobre. Então, tendo isso super simples ou esse outro fertilizante micrado, você já resolve isso daí, tá? Tchau. 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 Tchau.